Música Fim de férias, aulas já vão começar E da nove sonhos pra alcançar Novo ano começou Novo ano começou Novo ano começou Tem que parar e pensar, tem que voltar a estudar Muita atenção é só assassinar Novo começo, só novidade Se me derpenha vou direto à faculdade Há esperança em toda a galera Porque esse ano nessa turma só tem fera Em cada um de nós existe a ilusão De viver um novo amor, encontrar uma nova paixão Primeiro dia no colégio Todo mundo tem o mesmo sonho Todos juntos temos o desejo Que esse ano seja muito melhor O novo ano começou Os tempestas daulas já vão começar E da nove sonhos pra alcançar Novo ano começou Novo ano começou Novo ano começou Aula! 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 Fumora! 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 Abonou o peito! Pega aí! Ah! Adoro!